Olha a bagunça aqui no posto que eu geralmente abasteço a gordona Tem gente indo trabalhar e tem gente chegando da balada Tudo bêbado, já se esfregaram ali os dois carros, os caminhonetes com o carro Meu são Bom dia, tudo bem com você? Hoje finalmente chegou o grande dia de ir lá no Brau trocar os paralamas Dá uma última olhadela aí na gordona Nessa configuração Que daqui a pouco ela vai estar com os paralamas da Classic São Pedrão abriu só uma brecha aqui para levar a gordona lá Chovendo todos esses dias, hoje sábado de carnaval Eu e Brau vamos pular muito em volta da gordona Peço licença para você para fazer uma coisa aqui que não é comum também Mas é mandar um parabéns super atrasado, mas ainda em tempo Sempre há tempo, desculpa, esqueci Para a Jaqueline, lá do Rio de Janeiro Fiz aniversário agora recentemente Ela é a ex-companheira do Boa Nerges, um inscrito muito querido Que acompanha tudo aqui do canal Eu mandei para ele alguns adesivos pelo correio E eu tinha aqui, sobressalentes, adesivos de outros canais Eu recheei o envelope e despachei lá para o Rio de Janeiro E chegou, demorou, mas chegou E já estão lá na motoca dele Devidamente aplicados os adesivos Então Jaqueline, ela que faz a ponte Boa Nerges não mexe em WhatsApp, nada disso E ela que ajuda aí na nossa comunicação Quando precisa ser pelo WhatsApp Obrigado Jaqueline, parabéns Muitos anos de vida e muitas felicidades sempre Rádio Vivo de Moto Aniversariante do mês Jaqueline Brau Ele está ajeitando aqui A mesa cirúrgica ali Olha que bacana isso aqui Da outra vez eu filmei, mas o vídeo ia ficar muito grande E eu acabei não mostrando Este triciclo aqui É uma construção do Brau De mais de 10 anos E essa aqui é a terceira atualização que ele está sofrendo De motor E dessa vez está sendo colocado aqui O motor do Up Turbo Três cilindros turbo Muito forte Esse motor aqui é uma revolução Em questão de cavalos De potência Olha isso aqui Que B.O. para o Brau resolver Só ele mesmo Olha aqui, já está instalado Foi ampliado aqui a traseira Para poder caber E ele dessa vez aqui é transversal Os outros motores que estavam aqui Acho que eram AP E era na Na Longi Ih Ah, era desse jeito aqui Não era na transversal Como esse daí Está legal, né? Que baita reforma Que baita mudança No triciclo Fica outra máquina Olha Esse motor está com apenas 800 km Foi dado PT no carro E o motor sobreviveu Tem coisa para lidar aqui E macarronada Olha, só para consertar aqui Então o primeiro motor foi um AP Depois foi esse daqui, olha Que é do Esse motor é do que? Do Fox Motor do Fox 1.6 E agora Aquela máquina, olha Do UP Motorzinho turbo Vai voar o triciclo E lá vai gordona Para o centro cirúrgico Vai sofrer uma plástica Quer uma mão aí? Eu paro de gravar Eu ajudo você, bro Espera aí que eu vou segurar o Segurar o negócio aqui Eita Tem que colocar uma trava aqui Alguma coisa A gordona está gorda mesmo Está pesada, né gordona? Empurrando até a musa cirúrgica Tem rodinha, tem rolamento ali Para poder movimentar aqui na oficina É a hora que ela bate naquela Quilinha ali, olha Ela leva junto Não quer pôr uma trava lá no final? Alguma coisa? Por baixo do rolamento? Aqui está seguro Vamos lá Mais uma tentativa Ah, perdeu a cueca Espera aí, espera aí Uma cueca nova Está seguro aqui Volta? Que peso, gordão Olha o adesivo aqui original Essa concessionária aqui de Curitiba Para quem não sabe, essa dica é bem bacana Você martela E o choque faz Facilitar a coisa aqui Para soltar É, mais ou menos Na teoria Na teoria É isso Na prática Um pouquinho mais de porrada Olha lá Foi Olha que bober Só pôr o banco e ir embora E levar um monte de barro E levar um monte de barro nas costas Olha lá A tentação é grande Olha lá Que da hora ficaria Aí Ideia de customização Corre pra cá Traz a draga aqui Já tem até o banco Que chique Lindo o banco Devidamente depenado O anterior Aqui A visita aqui Esse é o proprietário Como é que é o seu nome mesmo? O Francisco O proprietário aqui da Amaralder Aquela Amaralder lá do canal Você conhece? Lá do comecinho Eu gravei com ela Está virando um triciclo Já andou mais aqui o projeto E hoje O Francisco veio dar uma conferida De perto aqui Como é que está a coisa Tudo medido Tudo no lugar Está encaminhando Vamos começar a montar A gordona Está ficando chique demais Olha que bizuco Já deu Olha eu peço desculpa pra você Por ser repetitivo E eu sou muito repetitivo Eu estava aqui debruçado Aqui nesse corinho Aqui Tem até um babinho Aqui em meio Vou dar uma passada Vou dar uma passada Espeche o zóio lá dentro Mas que baita trampo Que coisa meu Caprichado demais Olha que chique O chicote original Só para o lugar agora Bem passadinho Bem arrumadinho Para não ter dor de cabeça Parte traseira quase lá Só não vamos colocar os alfaçadores Aqui e os alforges Porque eu vou precisar trocar Esses parafusos aqui Um pouco mais compridos E hoje nem Sem chance Então só semana que vem Mas a primeira parte Na etapa da traseira Está praticamente concluída Aqui E esse é o resultado final Eu adorei Gostei mesmo E que trabalho Para variar Primoroso aqui do Brau Olha que bonito Que ficou a Gordão Show de bola E que ficou a Gordão Tá ficando show Tá acabando aqui Os últimos apertos No dianteiro Tá quase lá Pessoal Depois de Muito trabalho Está finalizado Instalado os dois Paralamas clássicos Na Gordona O Brau Fez um trabalho Mais uma vez Muito bacana Eu curti muito O resultado final Ficou muito legal Me diz aí Nos comentários O que você achou E a partir E a partir de agora Estão disponíveis Para venda Os paralamas clássicos Para Dragstar Se você tem uma Dragstar E quer deixar ela assim Customizada Com essa cara Mais clássica ainda Entra no link Que está na descrição Vai lá E encomenda já o seu Kit de paralamas O par Vendo separado também Pode conversar Se você quiser colocar Só o traseiro Ou só o dianteiro Mas eu acho bacana Mesmo Os dois Dá essa cara Toda clássica E retrô Para Drag Que já tem Um estilão próprio Bom Diferente dos outros vídeos Esse aqui Eu vou terminar por aqui Porque lá fora Vai estar escuro Não tenho nada Para te mostrar O bravo aqui Cirurgião Tirando as últimas Gostinhas de sangue Da mão Bravo Toma uma água E assim foi Cervejinha Cervejinha Porque assim foi Nosso sábado de carnaval Pulamos pra caramba Que bom de obra que deu Mas valeu a pena Pessoal Então é isso Agradeço a você Mais uma vez Por assistir mais Esse vídeo Aqui no canal Por estar aqui Por ser um inscrito Se você não é inscrito Te convido a se inscrever Um fortíssimo abraço E até o próximo vídeo